Você já imaginou se o Dom Quixote em suas cavalgadas com o Sancho Pança passasse aqui por Analandia e visitasse o Morro do Cuspuseiro? Quem sabe ele confundiria esse morro com uma fortaleza e pensasse que ali em cima tem uma princesa que precisa ser libertada, então ele ia escalar esse morro com as ferramentas precárias que ele tinha. O Pança ia aconselhar ele ficar aqui embaixo mesmo, mas ele era teimoso, subiu, de repente ele levaria aquele tombaço que ele costumava levar, mas no meio do caminho ele pudesse encontrar alguma pessoa perdida na trilha, então ele atraria insegurança de volta para o chão e seria reconhecido como um herói. É assim que Dom Quixote vivia as suas aventuras. As pessoas pensavam que ele era um louco. As pessoas ao seu redor, na sua aldeia, seus amigos, seus parentes, o tratavam como um louco porque ele pensava que era um cavaleiro andante, mas por onde ele ia e resolvia as situações do jeito que ele resolvia, ele era reconhecido como o herói que ele queria ser. Mas espere um pouco, esse aqui não é um canal sobre fundos imobiliários? O que esse cara tá falando do Dom Quixote? Bom, então deixa eu começar de novo para falar de fundos imobiliários. Posso perguntar para você como foi o seu começo nessa jornada de investimentos. quantos reais você recebeu no primeiro mês depois de comprar as primeiras cotas de fundos imobiliários? Quem sabe você recebeu seis reais e cinquenta e dois centavos e você mostrou o resultado no celular, quem sabe para sua esposa, quem sabe para o seu vizinho, quem sabe para algum amigo próximo e de repente essa pessoa te desencorajou e disse, olha, você só ganhou seis reais e cinquenta e dois centavos, isso não é nada. O que você espera com o investimento em fundos imobiliários? E aí você insiste, não, eu ainda vou viver de renda passiva dos fundos imobiliários. E essas pessoas vão dizer para você, não, isso é loucura, isso só é sonho, isso é ilusão. Com o dinheiro que você ganha no mês, é impossível você alcançar a independência financeira, receber renda passiva para não trabalhar. você reparou como são as pessoas próximas do nosso entorno que nos desanimam a fazer as coisas que a gente quer fazer? É por isso que é complicado ficar compartilhando nossos sonhos, nossos projetos para os demais, por mais próximos que eles sejam. Então, se você se encaixou com um pouquinho desse relato, eu vou dizer para você que você tem um pouquinho de Don Quixote em você mesmo. O Don Quixote é talvez o personagem mais famoso da literatura espanhola, já tem seus 400 anos de história e ele era um fazendeiro, ele era um fidalgo, proprietário de terras. E olha que interessante, ele vivia da renda passiva das terras que ele tinha e é por isso que ele alimentava o sonho de ser um cavaleiro andante. Ele queria sair pelo interior da Espanha e fazer várias aventuras e ele convenceu o vizinho dele, o Sancho Pança, para ir junto e ele o batizou como seu fiel escudeiro e ele curteou também a viagem do Sancho Pança. Olha a importância de você ter renda passiva para você fazer as coisas que você deseja. E na pequena aldeia onde Don Quixote morava, ele era desconsiderado pelas pessoas, porque ele se dizia cavaleiro andante, mas as pessoas o tratavam como uma espécie de louco, uma pessoa que se iludia com as coisas e os seus melhores amigos, as pessoas mais próximas, tentavam convencê-lo a voltar para casa, a recobrar a sua normalidade. E aqui no Brasil, num país onde 70% das famílias tem algum tipo de dívida, quando você fala que você vai investir em renda variável, na bolsa de valores, logo muitas pessoas vão dizer que você é um sonhador, que você está iludido. E é por isso que você se aproxima, como eu me aproximo, do personagem Don Quixote. Então deixa eu fazer uma recomendação de leitura para você. Leia o livro do Don Quixote, olha o tamanho desse tijolo. São dois volumes, porque são duas histórias contadas por Cervantes. E essa edição aqui é uma edição muito caprichada, com ilustrações de Gustavo Doré. Eu recomendo que você invista seu tempo na leitura desse clássico da literatura mundial. Então você vai perguntar para mim, Jean, mas esse livro que você mostrou para mim, esse volume, ele vai me ensinar a ganhar dinheiro? Ele vai me ensinar a investir melhor? E eu teria que ser sincero com você e dizer que não, esse livro não é para isso, não foi escrito para isso. Ah, então eu não vou querer ler, porque eu quero dedicar meu tempo para livros que vão me ensinar a ganhar dinheiro. Bom, esse é um critério que você pode adotar, e se você adotar esse critério, você vai deixar um monte de clássicos na estante, você vai perder a oportunidade de ler coisas maravilhosas. E de fato, se você pensar em Don Quixote, ele é uma figura antagônica ao investidor moderno, ao empreendedor moderno. A figura quixotesca é associada com aquelas pessoas que tropeçam na própria ilusão, embora elas tenham ideais nobres, elas não sabem muito bem como agir nesse mundo real. Mas deixe-o fazer um esforço adicional para te convencer a ler Don Quixote. Pense que ele queria ser um cavaleiro andante. E o que é um cavaleiro andante? Quais são os compromissos de um cavaleiro andante? Em primeiro lugar, é a fidelidade ao senhor dos senhores. E o seu maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Um cavaleiro andante também carrega uma extrema lealdade aos seus amigos. Ele nunca deixa ninguém para trás, nem um soldado, nem um escudeiro. O cavaleiro andante que Don Quixote desejava ser era extremamente respeitoso com as mulheres. Don Quixote tratava as mulheres como princesas, como donzelas, como damas. O cavaleiro andante é um sujeito com um senso aguçado de justiça e Don Quixote não suportava ver uma injustiça diante de pessoas que ele queria defender. Pessoas que não tinham capacidade para se defender de inimigos que muitas vezes eram invisíveis. Mas Don Quixote estava lá para resolver a situação. E isso leva a um ponto importante na figura do cavaleiro andante, que é ter coragem. Coragem para perseguir os próprios ideais, sem se importar com as consequências em defesa de algo que seja nobre. Não é à toa que Don Quixote era desmerecido na sua própria aldeia, mas longe de casa ele era reverenciado como uma pessoa muito culta, muito sábia, corajosa e amiga. E vamos traçar um paralelo. Quando você começa a investir em fundos imobiliários, em fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos, de repente no seu círculo mais próximo você não é muito respeitado em função dessa decisão, mas você começa a interagir em comunidades de investidores, começa a expor as suas opiniões, começa a ajudar outras pessoas nessa jornada. Então você passa a ser respeitado por pessoas que você nem conhece. Então realmente a leitura de Don Quixote não vai te ensinar diretamente a ganhar mais dinheiro, não vai te ensinar a ser um investidor melhor. Mas pense no seguinte, como seria a sua vida se você assumisse o comportamento de um cavaleiro andante? Como seria o relacionamento seu com seus amigos se você demonstrasse lealdade? O mesmo se aplica aos seus colegas de trabalho. Como seria a vida no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, na sua fábrica, na sua loja, se você demonstrasse para seus colegas que você não deixa eles para trás? Será que a sua vida ia melhorar se você passasse a tratar a sua esposa como uma dama? Se você voltasse a abrir a porta do carro para ela, se você se oferecesse para lavar a louça de vez em quando? Será que é pecado hoje em dia tratar a própria filha como uma princesa? Porque lá fora as pessoas não tratam as meninas como princesas. Existe muita falta de respeito lá fora. Mas dentro da sua casa, você pode tratar seus filhos com todo o respeito. E se você depende dos seus clientes para pagar as suas contas e resolvesse tratar eles como se fosse o seu próximo, você passa a amar o seu cliente como a você mesmo, você coloca o seu cliente em primeiro lugar. Um cavaleiro andante, ele tem senso de justiça, ele tem coragem para proteger os peregrinos em suas jornadas. Então, se você pudesse tratar o seu cliente como um peregrino, oferecendo o melhor serviço para ele, para protegê-lo de salteadores, por exemplo. Então, eu vou dizer para você que um dos efeitos colaterais de você assumir o comportamento de um cavaleiro andante, é que você vai poder ganhar mais dinheiro. E se você é um cavaleiro andante, você não se importa com luxúria. Você topa dormir até na beira de um riacho, por exemplo. Você não tem gastos com coisas desnecessárias, então a sua capacidade de poupança aumenta. Consequentemente, você passa a ser um investidor melhor, com maior capacidade de aporte. Você gostou da volta que eu dei para te convencer a ler o livro de Don Quixote? E você, como investidor de fundos imobiliários, de fiados, de ações de empresas que pagam dividendos, após se acostumar com a postura de um cavaleiro andante, seja rigoroso com os gestores e com os gerentes dessas empresas e fundos de investimentos. Será que eles têm aquela postura de colocar o cotista ou o acionista em primeiro lugar? É isso que você espera deles, não é? E vamos deixar uma coisa bem clara. Viver da renda passiva de fundos imobiliários, fiagros e ações de empresas que pagam dividendos, não tem nada de quimera. É um projeto perfeitamente viável no longo prazo. Então, se você conhece outra pessoa que te recomendou a leitura de Don Quixote, mande um abraço meu para essa pessoa e diga que o meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando. E se você não quiser ler o livro de Don Quixote, porque ele é muito grande, ainda assim eu tenho um presente para você, um e-book curtinho para você aprender os fundamentos básicos dos fundos imobiliários, preparado pela equipe do Professor Baroni com a chancela da Suno Research. Então você já sabe que é um material de qualidade. Acesse a descrição desse vídeo, lá tem um link para você poder baixar esse e-book. E chegou aquele momento de eu agradecer você que está acompanhando a série Filosofando, pedir para você se inscrever no canal do Professor Baroni, ativar as notificações para receber novos conteúdos relevantes a respeito dos fundos imobiliários. Deixe o seu comentário, o que você achou dessa abordagem a respeito de Don Quixote, no comparativo com o investidor moderno. Deixe o seu like ou o seu dislike, está valendo. E se você gostou desse vídeo, eu peço um favor para você compartilhar com seus amigos e familiares. E no mais, um grande abraço e até a próxima!